Esse momento ali é um momento ímpar na minha vida, porque a gente fala do profissional há muito tempo e o dinheiro é queimando, se tiver dinheiro a gente faz mesmo futebol, com o dinheiro a gente já fez de todo jeito na marra Então eu quero agradecer a todos, cada um de vocês, todos vocês que estão aqui, viu Maninho? Em nome de você, Paulinho, Camargo, todos vocês aí, as pessoas que fizeram história no futebol de Floriano, profissional e amador do Princesa Agradecer a presença de vocês, não vou nem dizer que o Eira desistiu já hoje, fica para outro momento, outra festa Mas o importante é hoje, que vocês virem apresentar, vocês Eu quero agradecer a cada um de vocês, do coração, pela presença, pelo evento que eu estou Só que terminar o intervalo, eu vou fazer homenagem a vários jogadores do Corinthians Abadinho Eu estou devendo homenagem a eles, se eu morrer amanhã eu morro feliz, porque do Princesa do Sul também tem outros que vão fazer homenagem E o Mocó tem que ser orientado para ter uma consulta, no intervalo, o Cadeirão comanda o time de lá E eu quero fazer homenagem ao Mocó e algumas pessoas aqui, nós temos que terminar os 30 minutos Certo? Boa sorte a todos, vamos lá Obrigado